Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje está sendo a apresentação da New York com os meus outros quatro bebês. Olha como eles estão, tudo comportado, todo mundo assim, desconfiado, tipo assim, quem é essa pessoa aí? Nunca vi essa pessoa antes, mas estão tudo aqui, com essa carinha aqui, de estudando território, a que está mais perto da New York é a radaça. E a New York não está nem aí para a Hora do Brasil, parece que já conhece eles há séculos, não está com nenhum medo nem nada. Eles que estão assim, desconfiados, tipo, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Né, Flipper? Quem é essa pessoa? É New York, seu novo amigo, né, New York? Eu estou gostando aqui, bem legal, bem maneiro, mamãe, gostei. E eles são divertidos também? É, New York, você gostou? Gostei, estou bem relaxada, bem tranquilão, bem tranquilão. E você, radaça, gostou do novo amigo? Gostei, mamãe, ele é muito legal. Mas eu não tenho intimidade, mas daqui a pouco eu vou ter. Isso aí, radaça, isso mesmo. Então, isso aqui está sendo o primeiro contato deles, tá? Como eu falo sempre para vocês, toda vez que você apresentar uma nova ave, para aves que já estão na sua casa, nunca faça essa apresentação dentro de uma gaiola. Por que, Andréia? Porque se tiver alguma briga, vai ser difícil de você tirar. Quando você apresenta assim num lugar aberto, se tiver qualquer briga, você consegue separar rapidinho. Então, minha dica é sempre essa, apresentar em lugar assim, ó, aberto. Eles estão super tranquilos aqui, tá? Vocês podem ver. Tudo light, light, light. Né, New York? O Flipper já foi para ali, para roer a cadeira, porque ele ama, fazer bagunça. Summer está aqui olhando com a carinha dele de bebê. Sam está ali também, só pensando. Sam continua pensando, quem é essa pessoa? Radaça está ali, tipo, o que é isso? O que está acontecendo, meu povo? E New York está aqui, super tranquilo, já curtindo a nova casa dele, né, New York? Tem que curtir mesmo, tem que aproveitar. Então, gente, é um vídeo curtinho, só para mostrar para vocês a primeira adaptação, os primeiros momentos do New York, com a Radaça, com o Summer, com o Sam e com o Flipper. Tá? Agora, de hoje em diante, a New York, o New York vai ficar aqui com a gente, já vai começar a participar dos vídeos junto com eles. Então, vamos ver, assim, a reação deles, mas eu acredito que a reação deles vai ser sempre ótima, porque é o primeiro momento, e eles estão super tranquilos, se eles não fossem aceitar, eles já estariam já brabo, expulsando o New York aqui de cima, da gaiola, e eles não estão expulsando. Vocês podem ver, New York está extremamente tranquilo, tranquilo, tranquilo ali, ó, se coçando, se limpando, tomando banho de bico, na boa. Então, está todo mundo lá, todo mundo tranquilo. É isso aí, meu novo bebê, agora já está em casa, junto com os irmãos. Então, gente, é isso aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, dá muito joinha, porque os meus cinco bebês merecem muitos joinhas, e se você quiser conversar comigo sobre o canal, tem o Facebook exclusivo para comentários, o link está aqui embaixo, só você clicar em enviar o convite que eu te adiciono. E, para finalizar, se você gosta dos meus cinco bebês, quer enviar presente para eles, ou se você gosta de mim, você quer enviar um presente para mim, ou uma carta, um cartão, a caixa postal está aqui embaixo. Escreve na carta, ou na embalagem, exatamente como eu escrevo aqui embaixo, tá bom? Para os correios não extraviarem o que vocês enviarem para a gente, tá bom? E me envia o código de rastreio pelo Facebook. Então, é isso, meus amores. Muito feliz de ver que meus cinco bebês agora estão juntos, e estão, ó, light, light, light. Super bem. Beijos. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os próximos vídeos. Beijos.